Eu convivo com grandes empresários dos mais diversos segmentos que você possa imaginar no Brasil inteiro. Grandes empresas que faturam milhões por ano. E uma coisa que eu notei, que é a fórmula que faz com que os empresários consigam fazer com que as empresas tenham sucesso, é justamente a mentalidade. A mentalidade empreendedora. O que faz com que uma empresa tenha resultado e que ela consiga crescer ano após ano é justamente a cabeça de quem está ali na frente do negócio. E você sabe o que é essa mentalidade empreendedora? Você sabe quais são as características que você tem que desenvolver para ter essa mentalidade empreendedora? Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo que a gente vai ver isso agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos. Eu sou um especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já estou nesse segmento há mais de 15 anos vendendo com a minha própria empresa e fazendo assessoria para as maiores empresas do Brasil. E aqui nesse canal você vai ter vídeos como esse, onde eu estou revelando para você os segredos dessas empresas. Os segredos que elas não querem que você saiba. E se eu pudesse falar, um dos maiores segredos que essas empresas têm é justamente a mentalidade dos empresários que estão à frente dessas empresas. E antes de entrar nessa questão da mentalidade, já aperta aqui embaixo no botão de curtir para você me mostrar que esse conteúdo está sendo interessante para você. Já se inscreve aqui no canal porque assim você não perde nenhuma novidade. Eu já empreendo há muitos anos. Essa veia empreendedora eu acho que já vem desde quando era criança. Quando era criança eu vendia pipa, eu vendia coisas na escola. Eu já trouxe coisa de fora, já fui nos Estados Unidos fazer coisa para vender no Brasil. Já tive uma transportadora. Atualmente todo o meu modelo de negócio é justamente no mercado de vendas para o governo. E esse mercado, além de me fazer faturar muito, tem resultados excelentes, me fez conhecer grandes empresários nos mais diversos segmentos do Brasil que você possa imaginar. Eu tenho um cliente de carne, eu tenho um cliente de terceirização de mão de obra, eu tenho um cliente de evento, eu tenho um cliente de engenharia, eu tenho um cliente de flores, eu tenho um cliente de água, eu tenho um cliente que mexe com pavimentação, eu tenho um cliente que mexe com clipping, eu tenho um cliente que mexe com divisória, eu tenho um cliente que mexe com banheiro químico, eu tenho um cliente que mexe com tenda, eu tenho um cliente que faz... Transcrição, eu tenho um cliente que faz GED, eu tenho um cliente que faz software, eu tenho clientes em vários segmentos. E uma coisa que eu vejo que esses empresários têm em comum, que fazem com que os negócios deles cresçam ano após ano e que eu aplico no meu negócio é justamente a mentalidade. Aquela mentalidade empreendedora, aquela mentalidade que faz com que o empresário esteja ali sempre motivado, sempre buscando fazer com que o negócio cresça ano após ano. E eu quero começar com você justamente sobre essa mentalidade, o que é a mentalidade empreendedora, aquela mentalidade que ele vai desenvolvendo ali internamente para que o negócio continue crescendo ano após ano, que ele tenha consistência, que ele esteja sempre motivado, esteja sempre em alto nível para fazer o negócio crescer constantemente. A jornada empreendedora, empreender é um desafio muito grande e é por isso que é muito importante você ter essa mente aqui, a mentalidade muito forte, muito desenvolvida. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu já trabalhei numa transportadora com meu primo e essa transportadora quebrou, infelizmente meu primo morreu num acidente aéreo e a transportadora quebrou. Depois eu abri a minha própria transportadora e eu quebrei mais uma vez, só que dessa vez eu saí com uma dívida enorme, uma dívida de mais 70 mil reais. E com o passar do tempo eu fui vendendo meu conhecimento, fazendo assessoria para grandes empresas no Brasil inteiro, mercado de licitações e fui tendo muito resultado, muito resultado financeiramente falando. Fui conhecendo muitas empresas, depois eu abri a minha própria empresa. E eu aprendi muito com esses clientes, justamente essa questão da mentalidade e eu sempre trabalho isso comigo mesmo, essa questão de ter a mentalidade adequada, a mentalidade forte e aplicar aqui aos meus negócios. Eu e os meus sócios, a gente sempre trabalha essa questão do mastermind, da gente ter uma mente única ali que vai fazer com que o negócio cresça. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora. O que é que você precisa desenvolver? Quais são os elementos que na minha opinião você precisa desenvolver aí para ter essa mentalidade empreendedora? O primeiro elemento que eu vejo que os grandes empresários desenvolvem, que você tem que desenvolver aí, se você ainda não tem desenvolvido, é você ter um objetivo definido. É você saber aonde você está agora e aonde você vai chegar. E isso é essencial para o seu sucesso. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho vai servir. Rodolfo, eu quero faturar mais, eu quero ter uma lucratividade maior. Tudo bem, mas quanto que é isso? Quando as pessoas falam para mim, quando eu pergunto qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, elas falam, Rodolfo, eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu falo, olha, faz o seguinte, me passa os seus dados bancários que eu vou depositar 10 reais na sua conta e você bateu a sua meta, bateu o seu objetivo. Olha que legal. E a pessoa fala, não Rodolfo, não é isso que eu quero. Eu quero ter 10 mil reais de faturamento por mês, eu quero ter 50 mil de faturamento por mês, eu quero ter 100 mil de faturamento por mês. Aí sim, a gente começou a conversar porque você está tendo clareza, você está tendo clareza de onde você está hoje para onde você quer chegar. Coloca aí nos comentários para mim, você já tem essa clareza? Você já tem o seu objetivo claramente definido? Você sabe aonde você está hoje e aonde você quer chegar? Se você ainda não tem isso claramente definido, eu recomendo fortemente que você comece agora. Comece agora e pegue um papel e uma caneta e já escreve, olha, eu estou nessa situação aqui agora atualmente e eu quero chegar nessa situação. É importante que seja realizável. Rodolfo, mas eu quero ter um milhão de reais na conta. Tudo bem. Então isso vai ser um objetivo, às vezes, de médio e longo prazo. Você tem que ter objetivos de curto, médio e longo prazo para o seu negócio claramente definidos, para a sua vida e para o seu negócio. É importante deixar isso claro. Trate de definir aí os seus objetivos. É a partir do seu objetivo, de onde você quer chegar, que você vai ramificar, você vai alinhar toda a estratégia que você vai seguir. Então, muito importante esse primeiro elemento, você tem um objetivo claramente definido. Segundo elemento que você tem que ter, não negligencie as atividades chaves para você chegar no seu objetivo. Eu vejo que muitos empreendedores, às vezes, eles querem fazer tudo ali ao mesmo tempo. Se eu não fizer isso, não vai sair bom. Eu tenho que estar ali com a mão na massa, eu tenho que estar executando para esse negócio sair bem. E não é bem assim. Você tem que ver quais são os pontos chaves aí para o seu negócio crescer. O que você tem que fazer para fazer o seu negócio crescer? Qual que é o elemento chave? Mas, Rodolfo, eu tenho que olhar as oportunidades, senão o pessoal não vai olhar bem como eu olho. Não, calma. Você pode colocar, por exemplo, o Siga Pregão para olhar as oportunidades para você. Não, o software. O software, eu acredito que ele vai cometer menos erros que você. Mas o que é chave para o seu negócio que só você pode fazer? Ah, Rodolfo, eu tenho que fazer a negociação com o fornecedor? Eu tenho que fazer a negociação ali com os investidores? Só aí eu posso fazer isso. Então, esse é o ponto chave. Não negligencie as atividades chaves do seu negócio. Não negligencie as atividades chaves da sua vida. O resto, você delega. E delegar é diferente de largar. Você vai delegar e vai fazer um acompanhamento. De largar, você deixa para lá e esquece. Se você faz isso, está errado. Você tem que delegar e fazer um acompanhamento. Você tem que fazer um acompanhamento ali para saber se está tudo acontecendo corretamente. Mas as atividades chaves da sua vida, as atividades chaves do seu negócio são inegociáveis. Coloca nos comentários aí para mim quais são as atividades chaves aí do seu negócio. Você não pode passar para ninguém e só você pode fazer. Terceiro elemento que você tem que desenvolver aí para justamente ter essa mentalidade entendedora. não se importar com a opinião dos outros. Mas, Rodolfo, a minha esposa está falando isso. A minha esposa não se importa. Mas, Rodolfo, o mercado está falando isso. Não importa. Se você tem um objetivo claramente definido, se você tem um mapa, se você tem uma rota para chegar lá, vá. Siga por esse caminho. Autoconfiança. Autossugestão. Eu vou conseguir chegar lá independente de tudo. Você começa a dar ouvidos para pessoas que não estão ali com você naquela jornada, que não estão entendendo o que você está fazendo. Você vai se perder. Você vai desistir. E você não pode desistir. Os empreendedores de sucesso que possuem essa mentalidade, eles fazem até chegar lá. Lembra sempre disso que eu vou falar aqui agora para você. Aquele que nunca desiste não pode ser derrotado. Então, se você seguir com dedicação e perseverança, você vai chegar lá. Pequenos passos na direção certa. E muito cuidado com esses ruídos externos. Eu chamo isso de a voz da serpente. São aquelas pessoas que estão ali falando no seu ouvido. Olha, isso aqui não vai dar certo. Não vai por aí. Isso aqui, vender por ver, não é bom. Muito cuidado. Veja as coisas com seus próprios olhos e elimine esses ruídos. Não dê ouvido para a opinião dos outros. Vai ser uma trajetória que você vai passar por dificuldades e essas dificuldades vão te fortalecer. Por isso que é importante você desenvolver a antifragilidade. Aquilo que você vai passando de dificuldade vai te tornando mais forte. Vai te fortalecendo. Vai fazendo o que você tem, aquela coraça, aquela casca grossa para enfrentar todos os desafios. É importante você saber. Desafios vão acontecer como tudo na vida. O que vai definir se você vai ter sucesso ou não é o que você vai fazer com os desafios. E você vai ter que encarar os desafios. Por isso que é importante você trabalhar aqui dentro. A sua mentalidade. E aí nós já entramos no quarto ponto. Que é justamente você ocupar os espaços vazios. Se tem alguma atividade essencial que precisa ser feita, você vai ocupar esse espaço e vai começar a realizar essa atividade. E uma coisa muito legal quando eu penso nessa questão dos espaços vazios, além dessa coisa interna, é a questão externa. Se você acha uma oportunidade no mercado que as empresas não estão ocupando, alguém que não está vendendo um produto, alguém que não está dominando o mercado, você ocupa esse espaço, você domina esse mercado. E aí você consequentemente você consegue aumentar o seu faturamento. É tudo uma questão de... E aí consequentemente você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Isso é tudo uma questão de mentalidade, uma questão de visão. Então ocupe os espaços vazios que você precisa ocupar na sua vida e ocupe os espaços vazios que você vê no mercado. Se não tem ninguém bom fazendo aquilo, vai lá e faça e domina. Seja o melhor naquilo, seja o melhor naquele segmento, seja o melhor naquilo que a sua empresa precisa. E aí nós entramos no quinto elemento. Que esse é essencial. Que eu vejo que todos os empreendedores de sucesso, que eu faço com muita constância, é reduzir os erros por falta de conhecimento. O maior investimento que você pode fazer na sua empresa, na sua vida, não é em maquinário, não é em equipamento, não é em carro, não é em casa, é em conhecimento. Quando você tem acesso ao conhecimento, você consegue realizar coisas incríveis. Ninguém te tira o conhecimento. Por isso que é muito importante você estar constantemente investindo em capacitação, buscando se autoconhecer, buscando formas para você melhorar. Quando você desenvolve a mentalidade empreendedora, você constantemente está buscando melhorar, você está constantemente buscando formas de conseguir aumentar a sua performance. Então se você sabe que você está cometendo um erro, caramba, esse erro aqui é porque eu não conheço, não tenho esse conteúdo, não tenho esse conhecimento. Busca esse conhecimento, busca se capacitar. E eu vejo isso muito no mercado de vendas para o governo. Tem muitas empresas que estão atuando e elas não sabem, elas não se capacitam, elas fazem de qualquer jeito. São os famosos aventureiros. Então os aventureiros eles colocam o preço para baixo, eles não olham o melhor produto, eles não entendem de comporção de preço, eles não fazem nada. Eles fazem tudo errado, porque não estão se capacitando. Quando você se capacita, você consegue reduzir os erros. Quando você sabe o que você está fazendo, você vai fazendo tudo com mais clareza. E como você pode ver, todos esses cinco elementos, eles estão juntos, justamente criando essa mentalidade que vai fazer com que você consiga ter muito resultado. Quando eu tenho que desenvolver esses cinco elementos de uma só vez, é importante que você saiba da existência dos cinco elementos. Veja quais desses cinco elementos você precisa fortalecer, qual que é o mais urgente. Na minha opinião, comece por ele. E comece a desenvolver essa capacidade de não negligenciar as suas atividades chaves, não se portar com a opinião dos outros. Para você estar sempre ocupando os espaços vazios que você vê na sua realidade, que você vê no mercado. E sempre buscando não cometer erros por falta de conhecimento. E tudo alinhado com o que? Com o seu objetivo definido. Coloca nos comentários aí para mim, quais desses cinco elementos você vai começar se desenvolvendo? Quais desses cinco elementos aí você tem mais forte em você? Eu quero saber, eu quero saber. E todos esses cinco elementos eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada e eu estou constantemente evoluindo. Eu estou constantemente avaliando o que eu preciso melhorar e melhorando. Eu estou constantemente vendo os erros que eu cometo para não cometer mais. Eu estou constantemente alinhando os meus objetivos. Eu cada vez mais me torno uma pessoa antifrágil. E essa mentalidade... Ah, Rodolfo, cheguei na mentalidade de empreendedor, parei. Parei, não. Ela é constantemente evoluída, ela é constantemente desenvolvida. É algo que você faz constantemente, esse desenvolvimento. Então, coloca nos comentários aí para mim o que você precisa melhorar, quais desses cinco elementos você já tem aí bem apurado na sua opinião. E se você curtiu esse conteúdo aqui, aperta aqui embaixo no botão de curtir, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. E se você quiser saber mais sobre o mercado de vendas para o governo, quiser entender como aplicar essa mentalidade no mercado de vendas para o governo, dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo para você. Maravilha, lembra sempre disso. A única pessoa que você tem que se importar, a única pessoa que pode fazer uma diferença na sua vida é você mesmo. As decisões que você toma hoje vão impactar o seu futuro. Então, o futuro que você quer construir, você começa a construir hoje. Ninguém ao seu redor é que vai fazer por você. É você que tem que ir lá, tomar as redes da sua vida e fazer. Lembra sempre disso. Todo dia você tem a oportunidade de chegar no seu objetivo. Todo dia você tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode impactar o seu futuro. O passado passou. O passado você aprende. Quer um futuro melhor? Comece a construir esse futuro agora. Maravilha! Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.